Fala aí, pessoal! Se você tá bom, bem, começando aqui mais um vídeo, galera. Dessa vez não é de Last, tropa. Trouxe um vídeo de um novo jogo pra você daqui, galera. Na verdade, um novo jogo não, né, tropa. Um jogo que já tem um tempo. Um jogo muito bom, galera. Vocês vão amar esse jogo, tropa. Pra quem é antigo aí, né, galera, que jogava em PC, é o GTA San Andreas, né, tropa. E aqui é o Vegas Crime Simulator, tropa. É isso mesmo, bem, simulador da cidade de Vegas, galera. Pra você, bem, que tá aí passando raiva no Last, tropa, pode ter certeza, galera, esse jogo vai te distrair muito, tá bom? Poxa, esse outro fazendo... Vai cagar, é, Platinovski? Vai cagar na base do Alpha, não, bem, sai daqui, bem. Olha, outro ali. Olha, fazendo força pra cagar também, ó. Ah, vai te atirar no Alpha, toma, seu bosta. Morreu igual a bosta. Platino, respeita o Alpha, bem. Vou roubar o carro dele igual também. Já trouxe um carro pro Alpha. Vou conhecer essa cidade aqui, galera. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Ó, o pulo do personagem que eu achei bem esquisito. Ele dá dois pulos. Ele vai pra cima, aí deu mais um pulinho. E você, ó, toma granada na testa. Poxa, não morri na granada, não, é? Vai embora por quê? O que você quer aqui, ó? Toma, morreu igual a bosta. É, quer dar soco no Alpha, rapaz? Toma, vergonha e respeita Platinovski. Esse carro aqui, me dá esse carro aqui, ó. Ah, quer bater no alço do bastão, meu Deus do céu, tome. Tô vindo do leste, rapaz, eu sei atirar. Toma. Morre. Pega, vai, atira. Morreu igual a bosta. Continua respeita o Alpha, bem. Tropa, esse jogo que você acha ele na Play Store, tá, galera? É muito simples, galera, pra você baixar esse jogo. Bem básico mesmo, tropa. Um jogo bem leve, né, que eu quero dizer. Esse cara aqui atravessando a rua. Sai da frente, ô. Sai da frente. Eu falei que eu saí da frente. Eu quis sair e agora eu morrei igual a bosta. Ó o carro da polícia, vamos roubar. Vai, a polícia deixa o carro assim dando sopa, tropa. Vamos pegar aí pra nós. Vai, acelera. Ó, dá até pra ligar e desligar a sirene, tropa. Olha isso, que topa. Ah, não, você bateu no meu carro. Tava na contramão. Aí eu tava na contramão porque eu tava seguindo um bandido. Vocês que não viram. Agora você vai morrer também. Ai, faz força pra cagar, galera. Esses caras são esquisitos. Ah, safado tava traindo a esposa. Não vou falar o nome, né? Ele tá me atingindo porque eu... Toma, eu morri igual a bosta também. Ó, já tava com dinheiro já, galera. Olha isso. Ih, já juntou a polícia aqui já, tropa. Errou. Aí morre logo de uma vez. O que que é isso? Uma pente de arma. Meu Deus, você não pode chegar à polícia. Agora que eu tô vendo, galera. Tem duas estrelinhas ali, ó. E é cinco estrelas. Meu, não quero nem ver quando chegar a cinco estrelas. Eu acabei de baixar esse jogo, galera. Não sei como é que faz pra jogar ainda. Mas parece que aqui tem super poderes também, tropa. Se eu não me engano. Tem como você sair voando como super homem. Tem como você pegar uma roupa de transforma. É um trem mais esquisito do mundo, tropa. Só sei que o jogo é muito fera, galera. É muito legal mesmo. E é um jogo viciante, tropa. Você começa a jogar. Eu passei só pra poder postar o vídeo pra vocês, galera. Pra vocês verem esse novo jogo aí que eu descobri. Só que eu acabei viciando, tropa. Agora eu não consigo mais excluir o jogo do celular. Aí, ó. Ele vai aumentando as estrelas, galera. Agora tá com três estrelinhas, ó. Agora já tem até helicóptero aqui, tropa. E tem tanque de guerra também, viu? Tem um robô também que sai voando por aí, galera. No ar e atirando na gente. Aí eu não sei se ele é da polícia. Ou se ele é de algum... Ó o helicóptero atirando já, ó. Chegou o helicóptero, só foi falar. Meu Deus, agora ferrou. Acelera, 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 acelera. É, tropa agora ferrou. Acho que eu tô encurralado aqui, hein. Do helicóptero não dá pra fugir, não. Pelo menos esse policial que eu vou matar. Tome. Tome. Morre logo, seu patinópolis. Morre logo, pelo amor de Deus. Não tem como você mirar a arma. Eu acho que essa arma não tem mira. Aí, ó. Essas coisas aqui não dá pra matar, galera. Esse policial aí, ó. Eles tacam esses negócios na frente. Porque esse não consegue matar eles, ó. Ó, galera. Acabei morrendo, nasci aqui no hospital. Eu já saí do hospital já com um câncer. Olha só, dor no coração. Vai ter parada cardíaca. Ó, vamos ver esse mapa aqui, galera. O tamanho desse mapa. Nossa, o mapinha é grande até, hein. Nossa, até conhecer tudo isso aqui, meu Deus. O que é isso aqui? Vamos ver se é bem realista. Isso aqui é negócio de água, né, galera? É, aí, ó. Que top, galera. Legal, hein. Gostei. Muito top. Ixi, já acabou a água? Ih, deixei os patinópolis sem água nas casas. Oxi. Galera, olha isso aqui. Na cabeça do policial, na pessoa que você bate, a pessoa desmaia e ficam as estrelinhas na cabeça, ó lá, ó. Já, já ele levanta, quer ver? Ó lá, ó. Tá falando, ó. Aí, você bate de novo. Aí, agora morreu. Já apareceu uma estrelinha de polícia também. Vocês viram, tá me olhando por quê? Toma bala. Toma chumbo. Toma chumbo. Vem aqui, tem mais chumbo. Venha, venha. Bota aqui, Pratinovski. Ah, pratinho safado. Ixi, esses dois... É... Onde vocês estão indo? Toma bala. Toma chumbo. Toma chumbo. Tão indo pro motel. Olha, seus vagabundo. Ei, o motel fica pro outro lado. Volta aqui. Vem pro lado errado, seus bostas. Pratinho. Corta aqui, Pratinovski. Ei, já vem policial aqui, troca. Meu Deus do céu. Não é possível. Toma. Vai dormir, vai. Ah, e por incrível que pareça, tá do lado da praia. Agora eu entendi por que eles ficam dormindo assim, troca. Por que ele desmaia? Porque tá na praia. Aí, ó. Vai pra praia também, vai. E você aí? Acordou? Vai voltar pra pra praia. Sai daqui. Vai. Morre, pelo amor de Deus. Vou roubar esse carro deles aqui. Morreu. Morreu também. Aí, esse outro aqui defendendo a polícia. Poxa, sai daqui, rapaz. Toma. Toma. Não tem nada a ver com a briga, rapaz. Isso tá se intrometendo no meio aí, ó. Vai pra praia também, vai. Vixe, esse outro aqui, meu. Luta dentro do Muay Thai. Toma, Muay Thai aqui. Vai pra praia. Com o alfa, Muay Thai não funciona. Não é nem Muay Thai. Aqui é Muay, Thay e a praia. É Muay, aí o Thay, né? O Thay e aí a praia. Aqui, galera, ó. Três estrelinhas já começaram a aparecer uns carros diferentes de polícia, ó. Nesses policial aí, ele já tem metralhadora. Que carro esquisito. Parece que é um Rumer, né? Hunter, sei lá o nome desses carros aí. Esses carros eu acho que só existem nesse jogo. Eu nunca vi esse tipo de carro, não. Que carro esquisito. Sai da frente também, ó. Ah, não, não, não. Olha lá, galera, o robô ali que eu falei, ó. É de pé, desce, tropa. Agora que eu vi, ó. Olha lá o cara andando com o robô, ó. Ai, merda, saiu voando. Agora ferrou. Vai ficar atirando em mim, ó. Aí, galera, o que eu falei pra vocês, ó. Dá pra você comprar esse daí, galera. Eu vou comprar esse daí pra vocês verem, hein. Galera, baixa esse jogo, tropa. Não deixe de baixar esse jogo. Eu vou roubar essa moto aqui, ó. Agora essa merda, esse robô vai ficar me seguindo, galera. Esse robô, ele mata a gente. É muito fácil. Olha lá o jeito que ele faz, ó. Ele voa, atira. Atira nem munição. É uns trecos de outro futuro aí, do futuro. O que vocês estão olhando aí, ó? Ah, você quer brigar? Então, tchau, obrigado. Obrigado pelo carro. Ah, não pode falar o nome. Tá atirando. A mulher ali roubando, atirando no alfa. Tá com armada pra atirar no alfa aqui. E você aí, ó. Tá atirando em mim por quê? Toma. Morre. Morre. Toma, chumbo. Toma, chumbo. Recava essa arma pela poder com a boa munição. Ih, morreu. Atirando e veio topa bem. Levei outro que ele defendeu o Platinovski. Ó, vamos roubar o carro dele agora. É rico, hein, olha. Olha, a mulher ali tá ali ainda atirando, ó. Não vou te dar dinheiro não, minha filha. Tchau, obrigado. Pô, não pode fazer nada aqui que o polícia já incomoda. Tome. Eita, mano. É uma voadeira, galera. Vamos ver até a replay, ó. Ó. Ah, moleque. Voadeira, tropa. Toma, agora vai pra praia, vai. Vai dormir. Mas dá pra fazer um soco meio esquisito aqui também, diferente, ó. Olha esse pulinho dele aqui que é escroto, viu. Outro batendo na polícia. Vai ser preso. Nossa, mas sub pro céu também é ruim de briga, viu. Meu pai amado. Bom, tropa, vou roubar um cara aqui. Vamos aproveitar e vamos lá na loja, tropa, pra ver o que dá pra comprar. O que eu falei pra vocês, ó. Aquele robô dá pra você comprar também, galera. E aqui também tem a roupa de Superman, ó. Aqui as coisas pra comprar. Ah, também, galera. Diferente do Lash, né, tropa. Que tudo é só pensando em dinheiro. Aqui dá pra você assistir vídeos, né. Que é de propaganda pra você receber as coisas pra você comprar ali também. Que são as buias ali, né, que fala dinheiro, né. Gema, sei lá como é que fala. Ó, tem até a esteira aqui. Mano, quem que deixa uma esteira do lado de uma piscina? O que é isso? Como é que mexe nisso aqui? Eita, nós. Ixi, acho que eu não sei andar de esteira não, tropa. Olha esse cara aqui, que escroto. Tá fumando ainda por cima. Sai de fumaça lá em cima, ó. Ó o fumando, safado. Nossa, não vai fumar perto de mim, não. Vem cá. Tome. Vai pra praia, vai. Dorme, bebê, dorme. Ih, ah, já veio a polícia, velho. Não é possível que eu preciso me vir fazendo isso. Ó, não foi eu não, policial. Foi ele. Ele começou a briga. Vai daqui. Agora você vai morrer também igual, bosta. Ah, tira o espetáculo. Ih, já levantou o Pletinovski. Volta aqui, não corre não, bem. Volta aqui, fumando, safado. Mal levantou, já tá fumando de novo, é? Ah, vice, velho. Olha, tem um túnel aqui, ó. Vamos caçar a briga dentro desse túnel aqui, tropa. Porque aqui não tem como aquele robô vim, né? Bom, pelo menos eu acho que não. Sai da frente, ô. É o quê? Me mostrou o dedo? Espera aí, bebê. Tome. Tome chumbo. Ih, já começou a juntar a gente aqui, galera. Tome, tome. Toma, vai pra praia. Vai dormir agora também, vai. Toma, vai. Bom sono. Nossa senhora, galera. Eu já matei meio... Ah, não. Você não fez isso, não. Agora você vai morrer. Não pode ser esse carro, que agora você vai morrer também. Sai daqui, pelo amor de Deus. Eu tenho que comprar arma, tropa. Galera, o que é isso aqui? Tá parecendo um cassino, mano. E é um cassino mesmo. Olha o guarda aqui, ó. Toma, vai pra praia, vai. Dorme, bebê. Dorme. E você aí, mulher? Me dá uma cerveja aí. Dá uma cerveja e um cigarro. Hã? É o quê? Vai pra praia então, vai. Tome. Tome. Aí, ó. Demorou demais. Esquentou a cerveja. E você? Oi, moça. Olha esse carro aqui, galera. Bora roubar. Será que não dá pra roubar, não? O que é isso aqui? Máquina de jogo. É cassino mesmo, ó. O que você tá olhando aí, ó? Toma, vai pra praia também, vai. E você aí, ó. Não gostei dessa camiseta, não. Toma, vai dormir. E você aí? O que você tá fazendo? Mexer na máquina? Não quero que mexa na máquina, não. Tá bravo por quê, Pratinovski? Sai daqui. Não gostei de você, não. Olha, tem outra máquina que dá pra usar, ó. E vocês dois conversando? Não, não gostei dessas conversas de vocês, não, hein? Não, não gostei, não. Toma, chumbo. Toma, bicuda. Toma, bicuda. Meu Deus, você já chegou de novo aqui o robô, tropa? Olha isso. Vou se esconder debaixo da ponte ali, que eu acho que não consegui me acertar daí. Pô, tem um negócio pra pegar aqui, hein? O que que é isso? Galera, esse jogo é muito viciante, não dá pra sair. Não sei o que que é isso, não. Só sei. Eu acho que algumas coisas você tem que ficar pegando. Olha lá, olha lá e vende o robô de novo. Tem que comprar uma arma boa, galera. Ou achar uma arma, né? Não sei onde que acha. Pra poder matar esses caras aí, ó. De robô. É difícil demais matar eles, tropa. Meu Deus, eu vou morrer, que é bom. Bom, mas é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Comenta no vídeo o que você tá achando. Se você se lê, eu trago mais vídeos desse jogo, tá bom? Então é isso.